Vejo uma janela Vejo um garoto que vai se descobrir Vejo uma pessoa caminhar E vejo chamas em seu olhar Vejo que é difícil se expor Vejo muito orgulho e muita dor Vejo tempos melhores pra ti Vejo chegar a hora de sorrir Dias melhores virão Pode acreditar Dizendo sem medo pra não chorar Perdendo as forças pra lutar Perdendo o sono sempre que lembrar Eu não te deixei pra trás Eu não tenho mais forças Eu não tenho mais Vejo um novo céu se abrir Vejo um coração feliz a quase explodir Eu quero gritar Pra me libertar Dias melhores virão Pode acreditar Dizendo sem medo pra não chorar Dias melhores virão Pode acreditar Dizendo sem medo pra não chorar Dizendo sem medo para não chorar Dizendo sem medo Legenda Adriana Zanotto